gente, bom dia, hoje viemos aqui saia, né amor, pro casamento estamos aqui no sítio, recanto ao conchego verde um lugar bem, bem, bem lindo cara, lindo, vou mostrar pra vocês e aí eu vou deixar marcadinho pra quem quiser é, locar pra evento essas coisas, tá bom gente? vale a pena, né amor? e aí, gente? quem viu os vídeos aí no youtube já viu como que é a gente vai dar um spoiler aí de novo e vai ter spoiler do ensaio também lá no canal, pensa gente até a Marecinha é a coisa mais fofa é, vai hoje vamos desejar o bem sem olhar a quem acabar com a solidão no ato de estender a mão peça tudo que você quiser acredite na sua fé hoje vamos desejar o bem sem olhar a quem acabar com a solidão no ato de estender a mão peça tudo que você quiser acredite na sua fé e aí e aí e aí e aí e aí e aí Gente, hoje a gente veio no Sítio Alconchego Verde, olha só essa piscina, a gente estava aqui fazendo ensaio, tá a galera toda aqui, a gente já fez o ensaio, né, onde vai ser o casamento, como que vai ser a cerimônia, e quem quiser aí estar fazendo o seu casamento, o seu evento aí, tipo, uma festinha de 15 anos, aniversário, gente, aqui é muito, muito bom, tem espaço, como a gente está em pandemia, né, não pode fazer aglomeração, você pode reunir.